E daí pessoal, todos bem? Quem fala é o professor Júlio Lodetti, sou engenheiro mecânico formado pela Federal de Santa Catarina e mestre em motores a combustão interna pelo Instituto Francês do Petróleo em Paris e ocupo o cargo de engenheiro de vendas sênior na Volvo Caminhões aqui em Curitiba. Então tem uma atividade muito intensa, muito conectada com a engenharia, com desenvolvimento de motores, software, transmissões, aplicação dos caminhões, especificação, estudo de caso de operação de clientes, dimensionamento de frotas, especificações de caminhão de bombeiro, de caminhão granelheiro, enfim, de tudo quanto é que é transporte e rodoviário aqui no Brasil, acima de 16 toneladas, que é o nosso foco. Então o engenheiro, ele precisa ter uma base sólida, muito sólida técnica, com o tempo ele adquire uma boa noção de ordens de grandeza, bom senso, né, um feeling. Soft skills também são fundamentais, porque tem uma interação gigante com as outras áreas, áreas, clientes, áreas correlatas, mercados da América Latina, Europa, então tem uma interação gigante que demanda também muitos soft skills. O engenheiro também da nossa área, como muitas outras, precisa dominar a parte do office, ele trabalha muito com planilhas, faz atividade bem ligada com o Power BI, entende de estatística, análise de dados, entende de data log, consegue ir para um laboratório de teste de motor, interpretar os dados, entender o que o motor faz, ir para um veículo, rodar, fazer log, interpretar, calibrar, mudar, ir para o cliente, ver operar, ver aplicar, e tudo isso depois você tem que compartilhar a sua experiência, compartilhar a informação, fazer relatórios, e ver oportunidade sempre de melhoria e evoluir. Então, realmente é uma ampla gama de atividades, que demanda muita organização, demanda concentração, e sempre, como eu falei, uma forte base técnica, e uma forte base de soft skills, porque isso é fundamental no dia a dia. Legal? E, claro, sempre mão na massa, toda vida que tem oportunidade, estar em campo, estar em loco, e fazer realmente a união da tua parte técnica, com a teoria, com a prática. Tá jóia? Abraço!